Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. O vídeo de hoje eu vi no canal da Camila SMR. Quem não conhece, vai lá dar uma olhadinha nos vídeos dela, que os vídeos dela é incrível, ela comendo miojo com hambúrguer. Gente, eu fiquei com muita água na boca, muita água na boca mesmo. Então, resolvi comer. Mas se vocês falam que eu tô copiando, sim, posso estar copiando, mas é, eu fiquei com muito desejo de comer e quis gravar pra vocês. Sem eu gravar pra vocês eu já ia fazer, mas era uma boa opção de vídeo. Grande beijo, Camila. E obrigada pela ideia. Olha, tá muito. E uma inscrita pediu pra comer um giz tudo. Esse é o giz tudo da minha cidade, gente. É muita coisa. E uma inscrita pediu pra comer um giz tudo da minha cidade, gente. E uma inscrita pediu pra comer um giz tudo da minha cidade, gente. E uma inscrita pediu pra comer um giz tudo da minha cidade, gente. E uma inscrita pediu pra comer um giz tudo da minha cidade, gente. Se� queiro pra comer um giz tudo da minha cidade. TWhereira das? Ai, tá muito gostoso esse hambúrguer. Muito bem. Este é muito bom. Se inscreve no canal e ative o sininho. E muito bom. Que você gostou de fazer? Se inscreva no canal e ative o sininho. Tá muito gostoso É 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 muito bom! Então, vamos lá. E aí Ops E aí E aí Se inscreva no canal. Esse é o famoso giz tudo, gente Tem muita coisa Esse hambúrguer tá tão incrível Que ele tá Dificiado de pegar E aí, gente, me contem Como é que está sendo a semana de vocês Como é que vocês estão Dificiado E assim, benaça me voa mais. Me diz aí no comentário Se vocês conseguem comer um hambúrgão sozinho Quantos hambúrgueres vocês conseguem comer? Seu 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 Fui! O que é isso? Então, vamos lá. Vou dar uma limpada aqui Mas falta Então meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like e o seu comentário Compartilhe esse canal com as pessoas Pra me ajudar a trazer mais pessoas Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau